Olá, damos início a mais uma aula, dessa vez para falar um pouco sobre tape reading e análise técnica de forma combinada. Uma pergunta que eu escuto muito, Sasaki, dá para combinar tape reading e análise técnica? Bom, isso vai depender de cada trader, das ferramentas que ele gosta, que ele se sente mais à vontade, mas o fato é que sim, dá para combinar as duas técnicas. Aliás, na minha opinião, eu acredito que um trader deva combinar as duas técnicas. Algumas pessoas são um pouco mais puristas, vamos dizer assim, e querem aplicar só o tape reading puro. Cara, eu acho bobeira, eu acho que você pode desperdiçar informação importante do mercado se você adotar uma postura dessas. É como tentar analisar um cenário por um buraco de uma fechadura. Você está desperdiçando muitas outras informações complementares. Acontece que esse discurso é muito empregado por quem vende cursos específicos de tape reading e querendo mostrar que é uma metodologia nova, uma metodologia revolucionária. Bom, tape reading não tem nada de novo, acho que é uma das técnicas mais antigas do mercado. Inclusive, estou com um livro aqui que eu comentei esses dias no meu Instagram. Esse livro aqui, Tape Reading and Market Tactics, do Humphrey B. Newell. Olha, é um livro de 1931, então isso mostra como o assunto está longe de ser uma novidade. Falando da parte prática, eu vou mostrar para você como eu utilizo a análise técnica com o tape reading, especificamente para dólar, mas depois eu vou partir para uma visão mais ampla, que eu acho que é até mais importante, para mostrar como você pode empregar aquilo que você julga necessário da análise técnica com a análise de fluxo. Eu vou te dar uma visão de conceito, que eu acho que tem muito mais valor do que simplesmente você tentar copiar o meu setup de tela. Bom, vamos lá. Falando em tela, eu vou dividir minha tela aqui com você. Não tem muita novidade, tá? Você está vendo aqui minha tela de dólar. Aqui eu deixo esse gráfico, não é um gráfico grande, porque eu preciso basicamente de algumas informações simples. Uma delas é sobre volume, onde se acumulam volumes de negócio, por isso eu utilizo aqui um indicador que é o volume profile, está escrito aqui volume profile, certo? Embaixo, um volume por horário, excluindo leilões e direto, porque o leilão e o direto não influenciam na dinâmica do mercado, então não me interessa ver um momento em que teve volume de negócios, porém provocado por leilões, ok? Então, uma análise rápida, eu consigo dizer o seguinte, olha, no dia de hoje, o dólar, ele teve um alto volume de negócios em torno dos R$ 32,77, ok? Podemos jogar dois pontinhos para cima, R$ 79, dois pontinhos para baixo, R$ 75, mais ou menos. Então, uma região de intensa negociação, o que significa que se o dólar pesar, existe uma possibilidade de ele sentir suporte aqui. É claro que aí eu vou observar outros parâmetros, e entra aqui o velho conceito de cluster, onde eu mesclo técnicas diferentes para encontrar pontos em comum, certo? Outro pico de negociações esteve aqui entre o R$ 70 e o R$ 72, Então, eu sei que, mesmo se ele perder esse range aqui do R$ 77, ele vai ter um downside não muito longo, porque logo ele provavelmente sente um enrosco nessa região. Portanto, a esta altura, eu posso dizer que o dólar, ele teria uma razoável dificuldade de desenvolver um movimento de venda e reverter esse movimento da tarde aqui. São aproximadamente 3,5 da tarde agora, tá? Bom, não tem muita novidade. O dólar, eu analiso isso, é um gráfico de período de um minuto apenas, porque o fluxo, principalmente no dólar, eu procuro buscar oportunidades ultra curtas, as oportunidades de scalping trade, né? E para quem analisa num período maior, aí eu acho que vale a pena olhar para outros pontos mais importantes. Aí eu resgato um pouco um conceito que vem da análise fundamentalista, né? O conceito de análise top-down. Análise top-down, basicamente, é quando você parte de um cenário macro e vai afunilando ele, vai estreitando ele. Por exemplo, você dá uma olhada para os critérios econômicos, a partir dos critérios econômicos, se está tudo ok, o país está indo bem, a economia está legal, a saúde da economia está legal. Vai procurar setores. E aí você vai procurar uns setores que tendem a se beneficiar melhor daquele cenário econômico. Dentro dos setores, você vai analisar as empresas, né? E a partir daí você decide qual comprar. Isso é uma análise famosa, uma linha de análise chamada top-down, dentro da escola da análise fundamentalista, né? E tem a análise bottom-up, que ela parte do micro direto. Você vai analisar a empresa, né? Que, inclusive, título de curiosidade, é o estilo que o Warren Buffett, por exemplo, utiliza ou utilizava, tá? Bom, eu gosto de resgatar, então, um pouco do conceito top-down, em que a gente vai analisar do macro para o micro. Por quê? Porque a análise gráfica, ela te permite fazer análises em diversos períodos, né? Com uma grande eficiência. Ela te permite bater o olho num ativo e saber como é que ele anda em termos de tendência. No longo, médio e no curto prazo. E no curtíssimo, se você prestar atenção no intraday. Então, nesse sentido, uma análise gráfica, ela pode te complementar, te dando uma visão geral. E, através do fluxo, você refina os pontos de entrada. Então, se você, de repente, faz uma análise lá, utilizando seja lá o que for, você pode incluir análise gráfica. É como se fosse uma linha de montagem. Primeiro, passa por uma etapa de triagem, onde você faz uma análise geral. E, a partir dali, você concluir. Poxa, hoje, no intraday, o mercado está legal para trabalhar na compra. Cara, com esse viés na cabeça, você já tem um olhar mais filtrado, mais clínico, quando você vai perceber ali o fluxo, tá? Esse é um ponto que você pode utilizar a análise gráfica. Depois, combinado com o tape reading, tá? O fato de estar combinado não significa que você use os dois simultaneamente. Você pode separar em processos. E um outro exemplo é que você pode utilizar a análise gráfica como uma ferramenta de pesquisa. E aí, eu vou resgatar algo que eu vivia 10 anos atrás. Eu só sabia operar mercado por fluxo. Foi a primeira técnica que eu aprendi. E eu só operava arbitragem de fila, né? Aqueles mercados lateralizados, posicionando o lote na compra e na venda, na compra e na venda e trabalhando ranges muito curtos de oscilação, às vezes, ranges de um centavo nas ações. O fato é que nem toda ação, como você bem sabe, se comporta desse jeito. Então, parte do meu trabalho consistia em ficar procurando, pesquisando ações que estão travadas com o preço entre máxima e mínima curto, ou seja, com baixa volatilidade. Ótima liquidez, muita negociação, mas baixa volatilidade, baixo nível de oscilação, tá? E o gráfico, ele faz isso muito melhor que o tape reading. Se você abrir uma plataforma de fluxo, você tem que acompanhar alguns minutos, pelo menos, para você ter ideia se aquele mercado um dia está volátil, está mais lateralizado, se tem liquidez ou não. Se você abrir um gráfico, vamos lá, vou jogar aqui uma outra tela. Pá, abrir um gráfico, eu sei dizer se esse papel aqui, isso aqui é o índice futuro, no caso, se ele está volátil, se ele está mais travado, como anda o volume de negociação. Eu bato o olho aqui no volume aqui embaixo, isso já está bem nítido, né? Aqui embaixo no volume, e com a ajuda dos indicadores, eu consigo dizer, ó, banda de Bollinger estreitadas, pô, o índice, inclusive, está começando a furar a banda de Bollinger para baixo, pode ser que comece um movimento de queda. Aí eu começo a utilizar essas ferramentas para ter uma ideia geral aqui, tá? No meu caso, eu ficava passando de papel em papel, eu, poxa, como é que será que está, vamos chutar aqui na minha cabeça, vai, como é que será que está, Ah, os em Minas, os em 5, eu vou lá, dou uma olhada no papel no intraday, 5 minutos, cara, os em Minas estão muito volátil, pô, não está legal. Vamos ver como é que está, sei lá, a Natura, Natu 3, e aí, vou abrir o gráfico da Natura, e, ó, o papel, opa, esse aqui já está mais lateralizado, hein, pode ser um cara mais interessante para operar ranges, tá? E eu estou dando um exemplo muito específico meu, mas você pode, por exemplo, pensar da seguinte forma, cara, eu gosto muito de operar padrão gráfico, ombro, cabeça, ombro, bandeira, pivô de alta, então eu vou procurar esse tipo de coisa. Onde é que eu posso olhar? Vamos ver como estão as blue chips, começando pela Petro 4. Aí você vai lá, olha a Petro 4, opa, a Petro 4 parece que está interessante, hein? Papel aqui, olhando nos 5 minutos, vamos mudar isso aqui para 15 minutos? Olha, o papel está furando, renovando o mínimo nesse exato momento, caiu, respirou, caiu, parece um pivôzinho de baixa, pô, interessante, gostei desse padrão, parece que o volume aqui está crescente, pô, acho que é um cara que vale a pena eu partir para análise de fluxo. Nesse caso, então, vou para a minha outra tela, gostei da Petro, né, então eu vou aqui digitar Petro 4 e vou analisar o papel do ponto de vista de fluxo, certo? Graficamente, o papel voltou a testar aqui recentemente o R$16,60. Bom, em termos de volume at price, a gente vê que no R$61,00 teve nos últimos 30 minutos um pico de negócio. Bem equilibrado, diga-se de passagem, né? No R$60,00 entrou muita agressão de venda aqui por essa barrinha, dá para ver, né? Tem mais agressão de venda. Então, me parece interessante, hein? Aí você pode começar a empregar outras ferramentas de análise. Olha como está o nível de preço, ó, tem 50 kg de ação ali. Bom, quem são os maiores vendedores do dia? XP, Mary Lynch, JP Morgan, Santander. Quem é o maior comprador? Pô, Concordia, Credit Suisse. Dá para você resgatar outras ferramentas que eu deixo na minha outra tela aqui. Deixa eu puxar para te mostrar. Aqui, ó. Olha só que interessante, hein? Eu estou vendo, por exemplo, que a XP vende constantemente. Eu estou vendo que, ao mesmo tempo, a Concordia compra constantemente. Legal, legal. Então, a gente consegue ter ideia que esses players, aliás, muito provavelmente estão agindo com o robô VWAP e TWAP, certo? Em proporções bem parecidas. A XP está um pouco mais forte na venda do que a Concordia na compra, né? Então, vamos lá. Batendo o olho aqui no Times and Trade, a XP agrediu umas vendas aqui, alguns lotes mais pesados. Ela vem, pelo jeito, largando lotes maiores, né? Ela bate umas pancadas mais doídas, certo? Vamos olhar para o lado da compra. Concordia. Teve uma compra de 100, outra compra de 100 aqui. Pelo jeito, a Concordia está com o robôzinho comprando de 100 em 100. Claro, a gente acabou de entrar nesse papel. Ainda é cedo para a gente concluir de cara como cada um desses players vem agindo. Mas, a princípio, me parece que a Concordia está com o robôzinho. Comprou 200, comprou 100. Comprou 100. Ela vem, ó. Comprou mais 200 aqui. Não comprou mais 200. É, foi a primeira ordem que eu tinha lido. Ela vem comprando de forma mais gradativa. Ok, tudo bem. É um player que a gente sabe que ele vem atuando em forma de conta-gotas, né? A XP deu uma pancada aqui no 63. Depois não vi vendendo mais. Nesse momento, 62 com 63. O 63 é um preço fraco. Virou para a compra. Era tão fraco que entrou o player comprando ali. Aliás, foi a Concordia, hein? Jogou lotão. Opa, isso aqui pode me trazer uma outra informação. E aí eu começo a prestar atenção no que eu não tinha visto antes. Book de ofertas. Reparem, Concordia, lote grande aqui, lote grande aqui, lote grande aqui, lote grande aqui. O que isso significa? Que a Concordia, ela compra, mas com lote posicionado no book. Lembra, quem posiciona no book não exerce influência no mercado, né? Quem posiciona no book oferece liquidez para o mercado, mas não dá um tom direcional. Isso é interessante saber. Bom, Concordia está comprando bastante então, mas a gente sabe que é com lote posicionado, lote expressivo. Aí resta ver a atuação da XP. Se a XP, ela vem agredindo lotes a mercado, se ela tem colocado lote na pedra. A gente não está vendo muito XP com lote muito expressivo na ponta vendedora. Então aqui, eu estou começando a ganhar uma intimidade na leitura de fluxo da pedra. Estou te dando só um exemplo nesse momento. Como eu sempre digo, a análise de fluxo, principalmente quando você lida com papel, é mais ou menos como acompanhar uma novela, um seriado. Tem os personagens, cada personagem meio que tem um papel naquela trama, e você precisa acompanhar alguns capítulos para sentir qual é que é a trama. Se é um suspense, se é um romance, se é uma comédia. O mercado é muito parecido com isso. Eu não analiso o pétero no meu dia a dia, mas só te dei exemplo de como pode começar uma análise partindo do macro para o micro. Eu acho isso importante. Por quê? Porque partindo do macro, a gente não descarta, não joga fora tudo aquilo que você eventualmente já possa saber sobre a análise técnica. Você gosta de high-low? Você gosta de, sei lá, rompimento da linha d'água? Você gosta de um breakout do candle da primeira hora? Seja lá o que for. Você pode casar bem com a análise técnica. Ok? Espero que essa aula tenha te ajudado. Deixa eu ver se não ficou nenhum tópico aqui pendente. Passei por todos os pontos. Falei aqui da ferramenta gráfica como uma ferramenta de pesquisa ampla para depois afunilar para dentro do fluxo. O fluxo é mais específico. Acho que está tudo em ordem. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço! O fluxo é mais específico.